Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Souto. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Mais rápido do que a gente imaginava. Estamos fazendo aqui o anúncio oficial. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse episódio da série Além da Moda. Uma série que o Dr. Rodrigo Bomeni e eu estamos fazendo, seguindo como roteiro os capítulos do meu livro Uma Dieta Além da Moda. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, que diz respeito à estratégia low carb com foco em emagrecimento. Muito bom, pessoal. No capítulo anterior, para quem não assistiu ou não escutou, a gente falou mais da parte prática em relação ao que comer, propriamente dito, visando a melhora da síndrome metabólica ao emagrecimento. E hoje a gente vai abordar um pouco mais da parte teórica, embora também tenha uma questão prática, sobre dieta low carb e emagrecimento. E talvez esse seja um dos temas mais debatidos e mais discutidos entre médicos e profissionais da saúde. O livro todo é repleto de analogias, algo que facilita muito o entendimento. Mas esse capítulo, especificamente, tem algumas analogias que são extremamente relevantes para que a gente entenda alguns pontos que são muito importantes no entendimento dos estudos e também as suas limitações. E a gente vai entender, enfim, no capítulo de hoje, como é que foi esse processo da evidência baseada na realidade, naquilo que os médicos e nutricionistas estavam observando até essa transição para a publicação dos estudos. E aí acho que, enfim, é uma frase típica do Souto, para quem leu o livro, para quem acompanhou o blog, de que a realidade tem primazia sobre os mecanismos. E esse capítulo começa descrevendo uma analogia que eu acho que deixa isso muito claro sobre os besouros. A história dos besouros é uma história que é semi-apócrifa, mas, enfim, de fato, existiu uma pessoa... Eu, sinceramente, embora tenha colocado isso no livro, não me lembro exatamente que ano que foi, mas acho que é uma coisa de 1800 ou 1700, alguma coisa. Mas, enfim, um sujeito que ele disse que o besouro, pelas suas características de ter um corpo pesado e asas relativamente pequenas, que ele não deveria voar, que não era possível que o besouro voasse. E a verdade é que todos nós sabemos que o besouro voa. Quer dizer, se você perguntar para uma criança o besouro voa, ela vai dizer assim, eu vejo eles voando aqui no jardim, eu vejo o besouro voando no parque. E aí eu usei essa analogia para chamar a atenção de que mecanismos são muito interessantes. É envolvente, é interessante. Imagina que você é um entomologista, um especialista em besouros, você quer saber, afinal, como é que o besouro faz para voar. Mas você não questiona se ele voa ou não, porque você está observando o mundo real. Você está vendo que aquele besouro ali consegue voar. E até a brincadeira que eu faço no livro é assim, imagina o seguinte, que você fizesse os cálculos e chegasse à conclusão que, de acordo com as leis da física e de acordo com as leis da aerodinâmica, os besouros não deveriam voar. Bom, aí automaticamente eles todos cairiam do céu, começariam a andar no chão, como se fossem formigas, vocês parariam de voar? Não. O que você tem que fazer? Se as suas contas e tudo o que você sabe diz que o besouro não deveria voar e, no entanto, eles voam. Você reformula essa teoria, você verifica onde é que a sua conta está errada ou qual o fator que você não está levando em conta. Você não questiona a realidade. E o que eu estava querendo dizer com isso? É que, independentemente de... Por exemplo, vamos pegar aqui o assunto. Por qual o motivo que as pessoas perdem peso numa dieta low carb? Que são os capítulos anteriores do livro, né? Será que é a questão da insulina? Será que é ela que explica? Será que é a questão da proteína e da saciedade? Será que é a redução dos ultraprocessados? Pessoal, tudo isso é muito interessante, mas tudo isso é mecanismo. O ponto fundamental para um paciente que chega no consultório e que está com obesidade ou sobrepeso, muitas vezes problemas metabólicos e precisa de uma intervenção, o ponto fundamental é funciona ou não. E para saber isso, tem que observar a realidade. Não basta a gente fazer conta e dizer, olha, baseado aqui na lógica, nos mecanismos que eu imagino, não deve funcionar. Então, a realidade tem primazia sobre mecanismos. A gente, primeiro, observa o mundo real e vê o que funciona e o que não funciona. E para isso, existe um desenho de estudo, que são os ensaios clínicos, que são os experimentos, certo? Certo. E essa analogia do solto vai servir muito também para os capítulos posteriores, quando a gente vai abordar os mitos da dieta low carb. E um deles, que é muito enfatizado recentemente, eu até li no UOL, era de que as pessoas precisam manter uma quantidade mínima de glicose, de carboidrato, na refeição de 130 gramas, porque essa é a quantidade necessária para o cérebro exercer sua função na plenitude. E a justificativa é que se você comer menos de 130 gramas de carboidrato por dia, o seu cérebro funcionaria de uma maneira anormal, não funcional, isso seria incompatível com a vida. E o solto até menciona isso no livro, ele fala, olha, isso aí é o mecanismo proposto, mas qual que é a realidade? Eu estou escrevendo esse livro, comendo menos de 130 gramas de carboidrato há muitos anos. Então, esse mecanismo proposto, de fato, está errado, porque não só eu, como diversos milhares de outras pessoas, também comem menos de 130 gramas de carboidrato por dia e continuam com a sua função cerebral preservada. Solto, em relação à realidade, enfim, por muito tempo, décadas, a gente tinha, era de fato, só a realidade, aquilo que as pessoas viam e descreviam em relação ao uso da dieta low carb, mas a partir dos anos 2000, a gente começou, de fato, a ter isso que você mencionou, os estudos clínicos randomizados, demonstrando os benefícios da dieta low carb. Eu acho que talvez valha a pena a gente abordar os principais estudos, como é que foi esse processo. Então, eu descrevo ali a história da low carb, que a gente já descreveu um pouco em outro capítulo, os diferentes autores, durante o século XX, que ou utilizaram a estratégia de baixo carboidrato com seus pacientes, ou mesmo publicaram na literatura médica os resultados. Mas nós estávamos numa época em que o ensaio clínico randomizado ainda não era considerado por todos os médicos como o padrão ouro. Aí, nós chegamos no início do século XX, quando o Eric Westman, acho que nós já mencionamos ele em episódios anteriores, né? O Westman, professor da Duke University, foi um sujeito que foi visitar a clínica do doutor Atkins em Nova York, ficou muito impressionado com o que ele viu. E, no entanto, ele sabia que, se ele quisesse convencer os pares dele, os professores universitários, os médicos, de que havia algum fundamento nessa estratégia, ele precisaria conduzir um estudo formal. Então, ele primeiramente fez um estudo não randomizado, ele simplesmente fez uma série de casos que mostrou um efeito muito importante, e logo no início dos anos 2000, 2002, ele conduziu um ensaio clínico randomizado, que foi um dos primeiros da era moderna, digamos assim, de dieta low carb, com menos de 50 gramas de carboidrato, comparada com um grupo controle. E mostrou resultados muito importantes de perda de peso e melhora metabólica. Então, a partir do início dos anos 2000, a gente passa a ter a publicação de estudo após estudo, corroborando isso aí. Mas existe um estudo em particular que eu acho que ele é muito significativo e que eu coloquei, eu dei uma atenção especial para ele nesse livro, porque ele foi um estudo publicado em 2008 no New England Journal of Medicine. Quem aqui é da área da saúde sabe a importância desse periódico, ele é considerado o periódico médico de maior impacto, de maior importância. Então, foi publicado no New England. Ele teve um número grande de participantes e ele teve uma duração que é pouco usual para um ensaio clínico de dieta, uma duração de dois anos, 24 meses. E os autores, na tentativa de controlar o máximo de variáveis possíveis, eles forneciam a alimentação de acordo com a dieta para a qual cada pessoa tinha sido sorteada no refeitório da empresa. Ele foi um estudo feito em uma empresa em Israel. Então, pelo menos, quando os funcionários estavam na empresa, se sabia que o almoço deles estava sendo de acordo com o grupo para o qual eles foram sorteados. E, claro, isso também favorecia a compreensão desses participantes de como eles deveriam comer, porque eles tinham como modelo o almoço para poder planejar o jantar. Então, um estudo muito bem feito. E esse estudo, ele randomizou as pessoas para três grupos. Um grupo de dieta de baixa gordura, low-fat, na forma como é preconizado pelas diretrizes da maior parte dos países, digamos, um grupo mais próximo da pirâmide alimentar. Importante, pessoal, com restrição calórica compulsória. Então, esse grupo ia comer uma dieta de baixa gordura e de 1.500 calorias para mulheres ou 1.800 calorias para homens. Então, eu brinco um pouco ali no livro, né? Eu digo, ó, é a low-fat com fome. Aí, o outro grupo era uma dieta mediterrânea. Uma dieta mediterrânea de acordo com o que foi preconizado pelo livro do Walter Willett. Mais uma vez, uma dieta mediterrânea com restrição calórica, com fome também. E o terceiro grupo foi randomizado por uma dieta low-carb baseado no livro do Dr. Atkins. Olha só. Só que este terceiro grupo não tinha restrição calórica. Esse terceiro grupo podia comer até a saciedade. Então, o resuminho é três dietas. Low-carb até a saciedade. Low-fat com restrição calórica, mediterrânea com restrição calórica, randomizados por dois anos. E é isso, aproveitar que você mencionou essa parte da restrição calórica. Acho que isso aqui vale até mais para os profissionais de saúde. São dois cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai analisar esses estudos envolvendo dieta. Então, o primeiro foi isso que o Souto mencionou, que é quando os estudos igualam a quantidade de caloria. ou seja, eles fazem dietas com padrões alimentares diferentes, mas isocalóricas. Nesse caso, nesse estudo direto que o Souto mencionou, tinha uma restrição calórica forçada em dois grupos, mas a dieta low-carb a pessoa podia comer à vontade, de acordo com a fome e saciedade. Muito provavelmente ela comeu menos calorias do que os outros grupos e até por causa disso emagreceu mais. Mas tem um tipo de estudo, Souto, que eles fazem com dietas isocalóricas, ou seja, você tem padrões alimentares diferentes, mas você tem que comer a mesma quantidade de caloria. E aí, eu acho que você até cita esse exemplo no livro, mas eu me lembro mais dele do blog, que é quando você faz uma analogia que seria como fazer uma corrida de carro, uma Ferrari e um Fusca, e você diz que os dois devem ir no máximo a 40 km por hora. E aí, a conclusão que você chega ao final da corrida é que Ferrari e Fusca são iguais. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão dessas dietas isocalóricas, do cuidado que a gente tem que ter. E o outro fator, e acho que aí já pode me dar, que é um fator de confusão muito grande, que é a aderência ao longo prazo. Ou seja, quando a gente pega estudos com um tempo de duração menor, a gente tem um resultado. Quando esses estudos aumentam o tempo de duração, um, dois anos, existe uma tendência de todas as estratégias serem iguais e quais os cuidados que a gente tem que ter no momento que a gente for interpretar esses resultados. Então, assim, uma coisa que eu não falei para vocês que estão nos ouvindo e afinal, qual foi o resultado desse estudo? Esse estudo mostrou que, esse que eu falei de 2008, o grupo low carb perdeu bem mais peso, embora pudesse comer à vontade, e até o final do estudo houve uma diferença e essa diferença é que o grupo de restrição de gordura, aquele que está nas diretrizes, aquele da pirâmide alimentar, foi pior até o final, por dois anos. Já o grupo low carb e o grupo mediterrânea foram ficando parecidos, ao final do estudo eles tinham resultados parecidos. Mas tem um detalhe nesse estudo de 2008 que eles acharam que as pessoas não iam conseguir manter uma dieta low carb por longo prazo. Então, depois de alguns meses, depois de três meses, eles, ou dois meses, acho que dois, eles permitiram que as pessoas aumentassem a quantidade de cabidrato. E aí, quando isso aconteceu, os grupos mediterrânea e low carb convergiram. Mas ainda assim, o resultado foi melhor por um período de dois anos do que a dieta de baixa gordura. Então, na literatura, quando vocês olham, as dietas low fat, de uma forma geral, elas acabam sendo piores do que todas as alternativas com as quais você as compara. Nesse estudo, alguém ingênuo poderia dizer assim, bom, então quer dizer que calorias não importam nada, porque afinal, o grupo da low carb podia comer à vontade. Os outros dois tinham restrição calórica e a low carb emagreceu mais. Mas como o Rodrigo disse, é evidente que se tivesse sendo medido bem certinho, o grupo que fez a dieta de baixo carboidrato comeu menos calorias. comeu menos, não porque eles tinham que seguir uma dieta restrita em calorias, comeu menos porque eles estavam com menos fome, porque eles estavam com maior saciedade. Bem, aí começaram a pipocar estudos isocalóricos, como o Rodrigo disse. Um grupo é sorteado por uma low carb, outro grupo por uma low fat, mas você determina o número de calorias que as pessoas têm que comer todos os dias. E ao final do estudo, surpresa, eles emagrecem a mesma coisa. E aí o pessoal interpreta isso como dizendo assim, ó, viu, não tem nada de especial. Essa dieta low carb é tudo relacionado a calorias. E aí eu faço essa analogia, tá bem, tem um Fusco e uma Ferrari, vão fazer a corrida, tá? Mas você estabelece a seguinte regra, o limite máximo é 40 km por hora. Aí você faz a corrida e na linha de chegada o Fusco e a Ferrari chegam juntos. E a sua conclusão é assim, não tem nada especial nessa Ferrari, afinal, né, quando você controla a velocidade chegam juntos. Então, obviamente, se você tá fazendo uma dieta isocalórica num estudo científico desses, você tá tirando da low carb a sua vantagem. Se você tá limitando a velocidade na corrida dos carros, você tá tirando da Ferrari a sua vantagem, que é a velocidade, né? Então, a low carb, se você deixar a pessoa comer ad libitum, ela tende a comer menos calorias porque ela tá mais saciada. Então, literalmente, quando você pega um grupo de low, um estudo de low fat e de low carb e mantém as calorias iguaizinhas, acaba que a low carb come mais do que queria, porque ela tem que atingir aquele nível de calorias. E acaba que a low fat come menos do que queria, fica com fome porque tem que atingir aquelas calorias. E aí, quem olha de fora diz assim, ah, sim, chegaram juntas na linha de chegada. E existem, volta e meia, vocês vão ouvir e vão ler profissionais de saúde falando sobre esse assunto e dizendo, olha, tem meta-análises que mostram que as dietas são todas iguais, que não faz diferença. Nessas meta-análises costumam ser incluídos esses estudos isocalóricos, que é como se fosse a corrida com a mesma velocidade para todo mundo. Então, esse tipo de estudo obviamente não mostra diferença entre as dietas e isso acaba diluindo as diferenças dentro de uma meta-análise. Lembrando, uma meta-análise é quando se agrega o resultado de vários estudos. Mas também tem o fato de que se você pega estudos com duração mais longa, sobretudo acima de 12 meses, de 12 meses em diante, acaba que realmente as diferenças entre as dietas vão desaparecer. Será que isso significa que aquela estratégia alimentar que estava funcionando ela deixa de funcionar depois de 12 meses? E essa é uma questão que eu aprofundo nesse capítulo. Souto, antes até de entrar nessa questão de eficácia e efetividade, que seria essa próxima discussão, tem uma analogia que você faz no livro, pessoal, que até de forma exagerada, é quase amedótica, mas eu acho que também é importante para entender essa questão dessas dietas isocalóricas. O fato é que a vantagem de uma dieta low carb é que a pessoa, como o Souto disse, ela fica com menos fome, mais saciada e come menos. O porquê isso acontece? De novo, a gente volta naqueles mecanismos propostos. O fato é que acontece para a maioria da maioria das pessoas. E o Souto faz um exemplo no livro, que seria como, por exemplo, no estudo do Ozenpik, eles dão o Ozenpik para um grupo de pessoas e para o outro grupo de pessoas não da Ozenpik, mas estabelece que os dois grupos devem comer 1.600 calorias, por exemplo. E aí, no final, o resultado vai ser o mesmo, tanto do grupo que usou o Ozenpik, quanto do grupo que não usou o Ozenpik, porque você determinou que todas as pessoas precisam comer 1.600 calorias. Aí você pode chegar à conclusão equivocada de o Ozenpik que não funciona, viu? É igual o grupo placebo. Mas, na verdade, nesse caso, o resultado foi igual porque você limitou o uso, você estabeleceu que os dois grupos deveriam comer a mesma quantidade de calorias, tá? Então, é só para demonstrar como é que isso também pode ser prejudicial quando você compara dietas, ainda mais uma dieta que gera menos fome e mais saciedade. Não estou dizendo aqui que o Ozenpik é ruim, né? A gente tem muitos pacientes que seguem uma dieta low carb e mesmo assim precisam do uso do Ozenpik. Mas é só para demonstrar que quando você iguala o número de calorias entre os grupos, muito provavelmente você está limitando ou dificultando a demonstração do benefício de determinada estratégia. E aí a gente chega nesse outro ponto, né? De eficácia e efetividade. Então, pessoal, o que acontece é assim, os estudos de fato mostram que não importa muito a dieta que você vai seguir, depois de um ano não faz muita diferença, os resultados são parecidos. Será que é porque com o tempo a estratégia alimentar deixa de funcionar? Ou será que é porque as pessoas aos poucos vão deixando de seguir? Então, existem dois termos que a gente precisa entender. É a eficácia e a efetividade. Eficácia é uma característica intrínseca do método. Eficácia é assim, se você fizer aquilo, seja uma dieta, seja um exercício físico, seja tomar um remédio, se você fizer direitinho, qual o resultado que você espera? Efetividade é, no mundo real, se eu pegar 100 pessoas e mandar fazer uma dieta ou um exercício ou tomar um remédio, ao final de um ano, como é que vai estar o resultado? E eu vou computar na efetividade, essa é do mundo real, inclusive o fato de que tem pessoas que estão desistindo, igual eu vou levar em conta o resultado delas. Então, para ficar mais claro, vamos dizer assim, num estudo de efetividade, vamos imaginar que eu sorteei um grupo para usar o Ozenpik, vamos pegar o exemplo do Ozenpik, e no outro grupo vai usar placebo, uma injeção sem nada, tá? Mas o Ozenpik tem efeitos colaterais, tem pessoas que não toleram, imagine que os efeitos fossem tão ruins, mas tão ruins, que ao final de um ano, daquelas 100 pessoas que eu sorteei para usar o Ozenpik, só 5 estivessem usando, 95 já tivessem desistido, e ao final daquele ano, eu chegasse à conclusão que na média o peso dos dois grupos estão mesmo, isso é uma análise de efetividade, não de eficácia, eficácia seria se eu prendesse as pessoas e obrigasse elas a usar o remédio, independentemente de elas estarem com efeitos colaterais ou não, eu quero ver o efeito do remédio, e só conta quem está usando, tá? Nos estudos científicos, pessoal, nos ensaios clínicos randomizados, o que é medido é a efetividade, então quando você sorteia 50 pessoas para fazer uma dieta, 50 pessoas para fazer outra, e aí, como até eu dou o exemplo ali no livro, depois de um ano, a maior parte daquelas que foram sorteadas para o grupo low carb já estão comendo churro e pizza, os resultados ruins dessas pessoas, elas contam no estudo como resultado da low carb, mesmo que elas não estejam seguindo, tá? então, quando a gente pega estudos de duração mais longa e vê que vai se perdendo o resultado, que ao final as dietas são parecidas, a gente está falando da efetividade, nós não estamos avaliando a eficácia, e paradoxalmente, para avaliar a eficácia das dietas, é mais interessante estudos mais curtos, estudos com até seis meses de duração, porque durante os primeiros três a seis meses, as pessoas em geral ainda estão motivadas e estão seguindo direitinho, e aí eu uso, para avaliar, uma série de analogias ali para chamar atenção de como a gente tem que ter cuidado quando lê esse tipo de estudo, eu acho que a mais interessante é a do cigarro, tá? Se a gente pegar um grupo de fumantes, 100 fumantes, e a gente for avaliada daqui a um ano, 97 mais ou menos ainda vão estar fumando, tá? Então, é um hábito difícil de largar, a maioria dos fumantes continuarão fumando em um ano, 3% por aí vão parar, tá? Agora, existe uma meta-análise, existe um estudo que avaliou qual a efetividade de eu orientar em consulta médica que as pessoas devam parar de fumar, e isso aumenta aquele resultado de 3% em 1 a 2 pontos, tá? De modo que se eu mandar as pessoas pararem de fumar, em um ano daquelas 100 pessoas, talvez 4 ou 5 tenham deixado de fumar. Então, a efetividade de orientar as pessoas a acessar o tabagismo é muito baixa, correto? E isso nunca nos impediu como sociedade, como médico, como profissionais de saúde, de ainda assim orientar algo que a gente sabe que é muito eficaz. Sessar o tabagismo é altamente eficaz para uma série de desfechos na saúde do indivíduo, embora a efetividade da orientação de parar de fumar seja baixa. Então, a gente tem que aprender a separar eficácia de efetividade. Quando, e aí eu boto até uma conversa fictícia ali no livro, imaginando o seguinte, vamos pensar agora fora do tabagismo e vamos pensar em exercício físico. Digamos que uma pessoa sedentária chega numa academia de ginástica, vai falar com o professor e diz assim, olha, eu quero começar a treinar porque eu quero aumentar minha massa magra, eu quero criar massa muscular. Qual é o método mais eficaz para criar massa muscular? É o exercício resistido, é onde você resiste, faz o músculo sofrer uma resistência, ou seja, musculação, vamos falar assim, tá? Com sobrecarga progressiva dos pesos. Esse é o mais eficaz, o objetivo é criar massa magra, os estudos mostram que a sobrecarga progressiva do músculo é o mais eficaz. Mas, digamos que a pessoa se matricule e não vá. Bem, isso não muda o fato de que a musculação é eficaz para criar massa magra, mas a efetividade aqui não vai existir porque a pessoa se matriculou e não foi. Agora, vamos supor que a pessoa fosse ter essa conversa lá com o seu professor de educação física e ele dissesse assim, olha, eu fosse você e nem começava. Aí a pessoa dizia, mas como assim? Não, porque os estudos mostram que em cerca de um ano a maior parte das pessoas que se matricula acaba abandonando, portanto, a efetividade é muito baixa e a efetividade de simplesmente ficar no sofá vendo Netflix ou de se matricular na academia e acabar não vindo é a mesma, então nem comece. A gente faz isso, pessoal, essa conversa existe no mundo real? Não, ela não existe, é o contrário. Como é que nós vamos fazer para aumentar a motivação dessa pessoa? Como é que a gente vai fazer, quem sabe, procurar uma academia que fica perto da casa dela? Quem sabe? A gente faz de tudo para aumentar a efetividade. agora, quando o assunto é low carb, você só fica mostrando assim, olha, como boa parte das pessoas ao final de um ano já não está seguindo, ou seja, como a efetividade é baixa, mas a efetividade é baixa para todas as dietas, não é só para low carb. A efetividade, quando os estudos de efetividade mostram que ao fim de um ano os resultados em média dos grupos são parecidos, o que você está fazendo é a mesma coisa que dizer que a efetividade em um ano de se matricular na academia ou assinar o Netflix, para a massa magra é a mesma. Por quê? Porque na média boa parte das pessoas vai estar sedentária de qualquer forma. E aí o que você faria? Diria, então nem faça um exercício ou fiquem só com o Netflix? Eu não entendo isso. Eu estou falando indignado aqui para vocês porque isso é para mim uma fonte de grande indignação. Nunca em nenhuma área da saúde, atividade física, fisioterapia, enfermagem, farmacêuticos, médicos, nunca ninguém usou o argumento de que a gente não deve nem tentar algo que é eficaz para melhorar a saúde da pessoa. Por quê? Porque é mais difícil do que não tentar. Isso é muito absurdo. Então, o que eu quero que vocês gravem, porque todos vocês que estão aqui ou já ouviram ou vão ouvir alguém dizer para nem tentar, porque os estudos mostram que depois de um tempo os resultados com as dietas são parecidos. é que esses estudos, pessoal, eles são estudos de efetividade. Eles levam em conta que boa parte das pessoas não vão seguir dieta nenhuma depois de um tempo. Mas veja, isso se aplicaria para atividade física? Boa parte das pessoas que começam uma atividade física depois não segue. Boa parte das pessoas que param de fumar voltam a fumar. Boa parte das pessoas que começam a poupar voltam a gastar. Assim, é da natureza humana que é difícil manter no longo prazo alguma coisa. Então, a atitude correta, na minha opinião, é incentivar as pessoas a tentar e oferecer formas de facilitar, de tornar isso cada vez mais viável. Eu vou usar de novo aqui o exemplo do tabagismo. Como é que o Brasil teve tanto sucesso na redução do tabagismo? Porque teve, reduziu drasticamente. Porque você fez uma série de ações que facilitavam a vida do não fumante e que dificultavam a vida do fumante. Então, não pode fumar em ambientes fechados, não pode fumar em bar, restaurante, a carteira de cigarro tem um imposto mais elevado, tem aquela figurinha de gente doente na carteira de cigarro e tal. Então, você faz estratégias que facilitam. Óbvio, eu não entendo uma certa crueldade que existe. A pessoa está tentando adotar uma estratégia elementar. Nós estamos falando aqui de low carb, mas poderia ser outra. E aí você cerca essa pessoa de todo o contrário. Quer dizer, tem doce e carboidrato em todo lugar. Imagina se houvesse uma facilidade. Imagina se pelo menos o médico e o nutricionista dissessem, olha, parabéns, você está tentando, é por aí mesmo. Tem estudos científicos que corroboram isso que você está fazendo. Você tem toda a minha força. Daqui a três meses vamos fazer uns exames. Aí quando a pessoa volta diz, olha só como reduziu a insulina. pô, a gordura no fígado melhorou. Só isso já seria uma grande coisa. Só o fato de não desestimular também já seria uma grande coisa. Então, pessoal, só para resumir o que a gente falou até aqui. A gente sabe pela realidade que uma dieta low carb funciona para o emagrecimento, para o tratamento de doenças metabólicas. Existem diversos estudos científicos publicados principalmente a partir de dois mil estudos clínicos randomizados demonstrando os benefícios de uma dieta low carb. E aí, como a gente ressaltou, tem dois pontos que vocês precisam sempre levar em consideração quando vocês analisam esses estudos científicos. Primeiro, os estudos com dietas isocalóricas, ou seja, que os dois grupos são obrigados a consumir a mesma quantidade de calorias e dessa forma você está igualando o resultado, você está tirando um dos grandes benefícios da dieta low carb que é comer muito menos porque a pessoa fica com menos fome e mais saciada. E o outro ponto que o Souto acabou de explicar com mais detalhes é essa questão de eficácia e efetividade que esses estudos com maior duração eles tendem a ter um resultado nulo, digamos assim, não porque a estratégia não funciona mas simplesmente porque em média o grupo deixa de realizar qualquer mudança do estilo de vida no caso aqui é a dieta mas como o Souto disse também vale para atividade física tabagismo e tudo mais e a nossa ênfase como profissional de saúde seria justamente tentar encontrar alternativas para manter essas pessoas aderentes à proposta alimentar no caso uma dieta low carb a gente reforçou isso na aula passada no capítulo anterior quando a gente falou da parte prática nem todo mundo precisa seguir uma dieta low carb nem todo mundo precisa restringir carboidrato para ser saudável mas se você está com obesidade principalmente se você tem sinais de resistência à insulina à síndrome metabólica diabetes restringir carboidrato é uma estratégia extremamente eficaz para o controle dessas doenças e o grau de restrição vai depender do grau de doença quanto mais doente maior o grau de restrição e eu acho que nesse capítulo é isso não é Souto? não sei se tem mais alguma coisa importante ou relevante que você quer mencionar para quem não sabe está caindo de paraquedas aqui o livro é esse aqui eu acho que ele aparece invertido para vocês na tela mas é uma dieta além da moda e tem um gráfico que também vai aparecer invertido para vocês mas esse gráfico aqui está comparando vários ensaios clínicos randomizados de diferentes dietas para emagrecimento e ele só pegou estudos com duração de dois anos aqui então vocês veem por exemplo que tem um ali que tem uma queda de peso bem importante ele é um estudo de restrição calórica severa tem outros que tem quedas intermediárias e realmente todos eles convergem lá para o final em dois anos para ter uma perda parecida então aquele que perdeu um monte de peso no início e aquele que perdeu menos no início lá no final estão todos juntos só tem uma linhazinha pontilhada que depois de dois anos ainda está mantendo uma certa perda de peso por todo esse período e esse estudo é o estudo do Virta o Virta nós vamos falar bastante sobre esse Virta quando nós estivermos falando no capítulo sobre diabetes mas qual é o grande diferencial do estudo do Virta é o suporte o Virta é uma empresa norte-americana que utiliza dieta low carb que utiliza dieta de baixo carbidrato no manejo do diabetes tipo 2 e para que isso funcione eles têm a empresa fornece para a pessoa balanças que são conectadas ao sistema então a pessoa se pesa todo dia e aí o Virta sabe se a pessoa está perdendo peso ou se ela começar a ganhar o peso de novo as pessoas são diabéticos picam o dedo e mostram lá o seu resultado de glicose e cetose e sempre que começa a haver um ganho de peso ou que o resultado da glicose e da cetose começa a sair do esperado alguém da empresa entra em contato através do aplicativo um health coach um coach de saúde para ver o que está acontecendo está tendo alguma dificuldade e tal então vocês veem que o problema delas convergirem no final de dois anos para resultados parecidos é porque é do ser humano que as pessoas têm dificuldade de manter alguma coisa no longo prazo mas aquele estudo do Virta prova de que desde que haja o suporte adequado os resultados se mantêm então a frase aqui é não é que uma dieta low carb deixe de funcionar depois de um ano é que muitas pessoas depois de um ano já não estão adotando a dieta de baixo carboidrato mas isso repito não é específico de uma dieta low carb é para qualquer dieta e vou além para qualquer coisa que você esteja testando e que envolva mudanças de estilo de vida por isso que a gente deu o exemplo do tabagismo por isso que nós demos o exemplo da atividade física então o que a gente faz ao observar que algo muito eficaz eficaz está perdendo efetividade com o tempo não é dizer então nem tente é assim como é que eu posso fazer para aumentar a efetividade dar um suporte maior para as pessoas o Rodrigo falou e eu vou repetir eu acho que um ponto fundamental é que os profissionais de saúde pelo menos deem o suporte e não digam assim isso é só mais uma dieta da moda por isso que o título é esse é uma dieta além da moda a hora que a gente puder dar o suporte para as pessoas sim não é todo mundo que vai conseguir manter porque surprise a maioria das pessoas tem dificuldade de manter mudanças de estilo de vida no longo prazo mas repito isso nunca nos impediu de tentar de apoiar de incentivar e se a pessoa teve uma dificuldade de você acolher ela de novo e dizer olha vamos recomeçar vamos ajudar e aí o Rodrigo mencionou a medicação muitas vezes a gente usa também junto né esses injetáveis e tal se isso facilitar a aderência da pessoa o principal é que haja uma rede de apoio não é admissível que uma das estratégias mais eficazes ou seja o que é eficácia é a coisa se feita funciona ou não funciona pessoal eu desafio aqui alguém a me mostrar que a low carb não é uma das estratégias mais eficazes para perda de peso ela é como é que a gente vê eficácia nos estudos controlados de menor duração sempre a low carb tem perdas de peso maior quando o estudo não é isocalórico mas como é que a gente faz para conseguir manter a efetividade é apoio incentivo conhecimento né por isso que a gente está aqui conversando com vocês num domingo de manhã né o livro tem esse objetivo né de divulgar conhecimento acho que quanto mais a pessoa está imbuída nesse assunto está informada está lendo maior o incentivo menor a chance de deixar a peteca cair por isso a gente tem um podcast também o comida sem filtro para quem não conhece está em todas as plataformas está no spotify em outras então é uma forma de uma vez por semana vocês estarem em contato com esse conteúdo aprendendo né é a forma que se faz para aumentar a efetividade de uma coisa que a gente já sabe que é eficaz muito bom pessoal reforçando né a gente já disse em outros capítulos né não é uma defesa de que dieta low carb é a única estratégia então se você segue outra estratégia alimentar está tendo bons resultados já há muitos anos continue não tem problema nenhum aqui a defesa não é que só low carb funciona pelo contrário solto até deixar claro isso no começo do livro para algumas doenças metabólicas a gente acredita em diversos estudos demonstram que talvez seja a melhor estratégia mas é possível obter bons resultados também com outras estratégias tá bom em relação ao emagrecimento só reforçar a gente já falou isso em outros capítulos a dieta low carb talvez tenha um outro benefício um benefício metabólico depois da perda de peso que seria manter um possível gasto energético maior ou seja seria como se a pessoa pudesse comer 250 250 300 calorias a mais por dia sem ganhar peso se você não viu não ouviu esse capítulo sugiro que volte alguns capítulos porque a gente mencionou esses estudos que demonstram esse benefício da dieta low carb também depois da perda de peso lembrando que isso é extremamente importante porque no tratamento da obesidade a primeira fase é a perda de peso tem uma segunda fase que é ainda mais difícil que é a manutenção do peso perfil e é isso no próximo capítulo acho que a gente vai para um dos todo capítulo eu digo isso mas esse capítulo 9 eu acho que é um dos capítulos mais interessantes do livro que é sobre resistência à insulina síndrome metabólica e diabetes vai ser o capítulo 9 da nossa série e é o capítulo 9 do livro também uma dieta além da moda Rodrigo quando eu estava escrevendo o livro eu ficava pensando o que eu tenho que colocar nos capítulos antecedentes que é para chegar nesse então esse próximo aí ele é realmente uma cereja do bolo quem lê o livro vai entender o que eu estou dizendo quem está acompanhando a série aqui também as informações que a gente está compartilhando com vocês elas são no sentido de que vocês tenham o conhecimento necessário para aquilo que realmente aflige boa parte da nossa população muitos dos que estão aqui assistindo e que são as condições que a gente quer reverter são aquelas que causam a maior parte de maior quantidade de sofrimento de doenças crônicas muitas vezes evitáveis de encurtamento da vida das pessoas diabetes pré-diabetes síndrome metabólica resistência à insulina então aguardem o próximo capítulo aí é bem importante e eu acho que vocês vão gostar muito bom obrigado Souto bom domingo pessoal obrigado obrigado a todos que participaram um abraço para vocês bom domingo tchau 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 tchau